Fala, meus meteorianos! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerik e estou aí trazendo mais um reat. E dessa vez, com o vídeo, foi uma sugestão de vocês para... One second from every episode of Jojo, because I had my training. Então, vamos ver como é que ficou, como é que é isso aqui. Isso aqui vai ser do canal X-Force. Então, se vocês gostarem, deixa aqui o like, se inscreve no canal e bora pra esse vídeo. E aí, baby! E aí, baby! E aí, baby! E aí, baby! E aí, ah! Ah, amaori! Ito! Ser. Você é um stickavão falou sobre sua equipe care! Se moleque! Homão! Weiiii weiiii! Aê! Aô! Aô! Um. Brav Bó! Malco está vendo com isso. o 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